E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o Gustavo e nesse vídeo aqui irei mostrar pra vocês uma partida do torneio Battle of the Americas do qual é a gente do canal Games Kingdom na Twitch, o qual estará na descrição. E agora fique com o vídeo dessa partida muito boa! E aí E aí E aí E aí E aí Eu não gosto muito de falar você preferir um TVT Não, é muito chato E contigo já Vamos lá E aqui embaixo Representando essa raça nobre, linda e sexy e robótica O Legacy quer mostrar a elegância dos protógenos E no canto superior esquerdo, quem nós estamos acompanhando desde a segunda rodada nós temos a protógenos, nós temos a Nina 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 É É É Que falar Desse da tese da Nina Que você sabe o que ela vai fazer e considera pacas Não, ela somente vai aplicar um modelo defensivo de abordagem da partida, nenhuma malvadeza, nenhuma segunda intenção É É É jogo macro Olha como é macro o jogo dela Ei Viu Lógico que viu, porque lá em cima da visão Ei Viu Ei Viu e não vai conseguir fazer nada, uma malvadeza Ela vai pôr um pequeno de fotos ali no meio É Vai Aí cancela o último ali e pronto Assim que ficar um pronto ela cancela aquele ali ó Olha ali ó, pronto E vai saindo mais coisinhas Inclusive porque isso aqui é um portal O rapaz é um portal É É É para dar o suporte ali, tem que arrodear tudo ó Olha o arrodeio, o que que dá Posso te falar uma coisa, Nesp? Pode dar GG porque entrou Não concorda Não Não E se focar naquele pilar ali, é É Da porta da rampa Desconecta o plug inteirinho ali, ah não Tem um segundo ali, não vai desconectar não Mas vai Encher o saco ali ó Lá vai E a linha continua, né Esquerda falando de seus indícios Estou ação dos andevidentes baratas Malhão Ainda E ainda É Vamo lá E vamo lá Quer começar a cobrinha? Aí Aqui no canto superior direito de Protoss Da Raça Sem Boca nós temos o Elegacy E aqui embaixo de Protoss Amarelo Nós temos a rogadora Neyna Neyna O que eu estou lembrando É que a Neyna em outras edições Ela sempre começa Algumas partidas fazendo canon rush E pra ganhar a Pra Ganhar a vantagem do 1 a 0 E depois ela ir pra um jogo mais tranquilo De De Olha a Neyna aí gente Olha aí ó Muito É E aí 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 Estão com um joguinho Bem parecidinho ali A Nina que tem aí dois portais agora né O problema É que o Elegacy está bem para trás nesse jogo Se eu posso falar Igual nada O Elegacy O Elegacy está bem diferente Que o dela É Será que ele vai fazer? Vamos ver né Pera aí O Elegacy fechou totalmente Você fechou? Ficou um buraco ainda Mas tem um buraco ainda pra passar Tem, tem, tem Vamos ver o que vai aprontar o Elegacy Porque acho que Eu estou achando o Elegacy Não está padrão não Né Não Estão Estão o jogo Quase No páreo né O negócio é que a Nina já começou a disparar Ela está com uma vantagenzinha aí Que já começou a ganhar corpo E a questão justamente A partir de agora Que cada um vai adotar né Ela Geralmente Puxa O portal Intergaláctico Puxou um segundo o portal né Então Já deu uma mudada aí Na estratégia dela E está saindo Tormento aí Será que Que vem um Tormento Uma pressão de Tormento Que está construindo de dois em dois Nina É pode ser Eu apoio a você Se ela pode fazer isso Pessoalmente eu adoro Pessoalmente Eu adoro Olha agora Olha agora Olha agora Olha lá Olha lá Olha lá A pressão Com as talas de robótica E com Ela não pode deixar ele Ele observar essa saída aí ó Já viu Agora Agora ele sabe que aqui tem malvadeza aí ó E vamos ver quanta defesa ainda Inclusive está com Não Não A jogo macro dela né A jogo normal macro né Isso aí Isso aí Agora ó Agora ó Pronto ficou pronto o O escudo agora ó Agora Esse tormento vai ser eterno Não Não O tormento vai virar imortal É Só que ela não foi aberta A falta de defesa É É Cachêide é pra o seguinte Se ficar batendo em mim aqui Eu mando as adeptas na toalinha de minério Agora sim Uma segunda E agora Olha ali É É Ela avançou Ainda há tempo de narrar Porque Rapaziada É que ele batalha fez a diferença E matou muita coisa do Legacy Olha o que eu assisti uma coisa dela fazendo aqui E Posso falar que Está sendo um massacre É É Isso aí galera Muito obrigado por assistir nosso vídeo Se inscrevam Compartilhem Comentem Acompanhem o nosso canal pelo Facebook Siga-nos no Twitter Um abraço E Tchau Tchau